Nós vamos através desse vídeo demonstrar que através do nosso site aqui na opção no site da MetaTiSolutions.com.br no teste grátis, na opção teste grátis, você pode fazer o cadastro você realiza o cadastro aqui com as suas informações pessoais, nome, CNPJ, vamos fazer aqui exemplo Gustavo, Henrique, Carvalho, CPF, telefone, número 2, 40, 5, 3, 80, 71, 7, 74, 255, 470, rua, bairro, jardim, América, Goiânia, Gabriel, Gustavo, e-mail, Gustavo, Marcel, arroba, e-mail.com.br Preenchido o formulário, você vem aqui na opção registrar, registrou, ele criou a conta né, os dados da conta são esses aqui de cima, e os dados abaixo são da linha, que é a central telefônica que liberou para você, vai fornecer, forneceu aqui essas credenciais aqui, usuário senha, essa vídeo aula, se propõe a ensinar, como configurar o Zoyper no Windows, tá, no seu notebook, no seu PC, então nós vamos aqui baixar o Zoyper agora, esse teste aqui, ele vai liberar para você um real de saldo para realizar chamadas, tá, nós vamos, vamos instalar aqui o Zoyper agora, eu vou remover o Zoyper, eu vou fazer o procedimento do zero, vou desinstalar o Zoyper aqui, e instalar novamente, que ele já está instalado aqui no computador, Zoyper, então nós vamos baixar aqui o Zoyper, no Windows, tá, então vamos lá, vamos baixar o Zoyper, Google, Zoyper, Windows, página do Zoyper, ponto com, escolher a plataforma Windows, Next, é, opção de instalação free, vai baixar ele aqui, vou aguardar aqui 5 segundos, vou aguardar aqui o download, enquanto baixa, deixa eu ensinar, a vocês aqui, como acessar, a plataforma, né, central, com o seu assinante, então vamos clicar aqui, na primeira, nessa primeira informação aqui, vamos, utilizar aqui o usuário e senha, então Maciel senha essa aqui que a central forneceu conectar então aqui ele logou como o assinante cadastrado Gustavo Henrique Maciel aqui a principal função onde vocês vão realmente estar utilizando rotineiramente é o extrato de ligações aqui em relatório extrato de ligações por período você vai escolher o período aqui data inicial, data final as chamadas atendidas clicou em pesquisar aqui vai listar as ligações que foram originadas e também consulta de gravações que o sistema tem esse recurso de gravar tudo que é falado né em minha conta também tem um recurso bem interessante aqui que aqui na página inicial que é o saldo você está acompanhando o saldo aqui abaixo é o espaço indício que você tem para se for necessário você pode solicitar um espaço maior para gravação né armazenamento dos arquivos mp3 né e aqui na opção comprar a gente oferece duas opções de forma de pagamento através do pagseguro e transferência e depósito né aqui tem as recargas que são as mais utilizar mais compradas né que são as recargas de 10 a 50 você pode fazer a opção aqui escolher por exemplo 10 reais escolher forma de pagamento o pagseguro getter de pagamento online pagseguro e clicar em comprar vai ser gerada uma nova janela nessa janela você pode concretizar a compra com seus dados do pagseguro aqui utilizando qualquer cartão de crédito inclusive podendo parcelar tem um outro detalhe uma outra informação que é muito importante que essa informação ela fica aqui em linhas IP gerenciar linha IP linhas IP gerenciar linha IP que é a linha quando você preencher o cadastro lá aquele formulário simples ele tem uma conexão direta com as nossas centrais telefônicas essa integração permite com que lá na central é logado ele cria o seu assinante e também libera a linha IP para você fazer chamadas então aqui em gerenciar linha IP nós deixamos aberta essa opção de forma que você consiga acessar essa linha IP aqui tá vendo aqui linhas IP gerenciar linha IP aqui você vai clicar aqui em editar você tem que fazer alguns ajustes nessa linha IP tá porque as nossas centrais elas estão hospedadas no data center chamado a log fica em São Paulo então provavelmente a linha ela vem com DDD 21 tá vendo aqui 21 é por exemplo eu fiz o cadastro mas eu fiz o cadastro aqui em Goiânia então você vai colocar 62 se for do Rio 21 São Paulo 11 isso aí vai vai fazer com que a hora que você realizar chamadas locais você não vai precisar digitar o DDD tá vai facilitar bastante agora nós vamos fazer aqui alguns ajustes aqui na na linha nessa linha que foi criada você deve fazer esse ajuste também tá aqui você não precisa mudar nada praticamente nada esse aqui é o número da linha que foi disponibilizado os codecs aqui estão ok não é necessário fazer nenhuma alteração agora aqui é importante por exemplo o KID interno que seria a linha propriamente dita se você às vezes você pode ter 3, 4 celulares e querer falar linha IP vezes linha com linha IP gratuitamente então você precisa saber essa informação aqui do ramal que a hora que você for discar de um para outro você vai utilizar esse número aqui você vai falar de graça utilizando o Wi-Fi ou 4G 3G nós não recomendamos aqui esse KID externo é a informação do seu número a sua linha que vai binar nos celulares quando você fizer uma ligação com essa linha você vai colocar aqui a linha que vai aparecer na bina dos celulares que você ligar tá então eu vou colocar aqui a linha é a minha linha aqui só a título de exemplo 62 40 5 3 80 81 então quando eu ligar para celular a partir dessa linha vai aparecer o que vai aparecer esse número lá na bina dos celulares é esse opção NAT aqui você pode deixar marcada tá é audio P2P você pode desmarcar essa opção porque quem vai tratar o áudio é o próprio servidor asterisco gravação nós vamos deixar ativado caso você queira ativar a gravação da linha vai gravar as ligações em P3 chamada de vídeo se você tiver algum software que tem suporte ao vídeo você pode marcar essa opção e ele vai reproduzir o áudio e o vídeo ao mesmo tempo e exibir isso aí na na outra ponta que a gente vai receber na ligação é aqui eu vou colocar aqui aqui você não precisa mexer calhado pessoal seria uma senha para fazer ligações você pode também definir aqui a senha que seria somente quem tem a senha pode realizar a chamada caixa postal se a linha tiver por exemplo mas não é o caso que não é a linha que vai receber chamadas nesse caso vai só fazer seria caixa postal para recado simultâneas simultâneas aqui você pode ter a mesma linha configurada em 7 computadores você pode você pode ter essa mesma linha pode fazer 7 chamadas ao mesmo tempo em 7 computadores com o mesmo login com esse mesmo nome de usuário e senha aqui ligar para fix são permissões essa linha pode realizar a chamada para fix para móvel internacional e IP você pode ter vários celulares e fazer chamada custo zero IP então vamos aqui depois desses ajustes finais isso aqui é muito importante essa opção aqui envio e dtmf porque é o processamento dos dígitos que é bem importante isso aqui deve estar FRC 2833 que é padrão para não dar nenhum lag não dar nenhum ruído na linha vamos ver aqui gravar pronto a linha foi feita os ajustes finais para funcionar de maneira adequada agora nós vamos baixar aqui vamos instalar o zoiper clicar na opção next eu concordo né next 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 vamos pegar essas informações aqui aqui são as informações do assinante você entrar na plataforma aqui abaixo são as informações da linha só essas informações nós vamos configurar no zoiper abrir aqui abrir o zoiper só aguardando o zoiper voltar aqui tá tá aqui agora vamos configurar a linha lá de acordo com aquelas credenciais aquele login foi fornecido vamos vir aqui em settings abrindo os orps settings create new account zip bom usuário agora aqui ó usuário Gustavo Marcel certo Gustavo Marcel senha ver se a gente consegue copiar e colar aqui conseguir domínio que se é o IP de conexão com as nossas centrais 200 219 224 49 next next está dando um erro aqui vamos ver deve ter sido erro de de login Gustavo Marciel um digitado aqui 19 Bom, então devo ter digitado aqui a senha, deve ter aparecido um espaço aqui antes e deu erro de login lá né, login recusado, a conta foi adicionada na lista, então aqui já está, o ZOIP já está preparado para ele realizar chamadas, vamos fazer alguns ajustes aqui no próprio ZOIPER, aqui em PREFERENCES, CODEC, vamos deixar aqui só o ALLOW, porque não tem o G729 que é o que vai proporcionar uma qualidade melhor de áudio, mas o ALLOW para esse software aqui que é FREE, vai ficar perfeito, depois eu vou ensinar vocês a configurar um outro software chamado BRIA, esse BRIA ele oferece o CODEC G729, que dá uma qualidade aí 10% melhor, aumenta o volume do áudio e fica um pouco melhor, vamos realizar uma chamada aqui agora, vou ligar, depois que você fizer essa configuração, se você quiser tirar alguma dúvida, tá aqui com a nossa equipe TEX, você pode discar aqui 48, a chamada não vai ser direcionada aqui para a nossa, nosso suporte, e você vai poder pegar todas as informações referentes a suporte, orientação, como realizar a recarga, é, todas as informações de suporte nesse necessário, para que você consiga realizar chamadas nacionais, para fixo, celular e internacionais. Agradeço aqueles que tiveram a paciência de nos escutar até aqui, obrigado a todos. Boa noite. Um para a próxima. Obrigado.